As redes sociais têm grande alcance de público. Foi através delas que uma matéria do quadro Repórter nos Bairros, aqui da TV Guarapari, teve repercussão nacional. E através das mesmas redes sociais, que todos ficaram sabendo que a moradora de rua Tânia tem família e que a primeira filha dela mora aqui em Guarapari. Mostramos na semana passada que esta matéria exibida no programa Repórter nos Bairros, da TV Guarapari, teve repercussão nacional, alcançando aproximadamente um milhão de acessos no YouTube, além de repercutir em vários programas nacionais de TV. Também através do YouTube descobrimos que a moradora de rua, a Tânia, tem uma filha que reside em Guarapari. Yasmin aceitou o convite e conversou com a nossa equipe e nos contou que Tânia sempre foi uma pessoa normal. Começou a mudar o comportamento depois que a primeira filha, a Yasmin, completou cinco anos de vida. Ela nasceu assim doente, do nada, porque ela nunca fazia nada de errado e não tem ninguém na família que tem esquizofrenia, essa doença, então a gente não sabe explicar como é que apareceu essa doença nela. Ao perceber as mudanças de atitudes de Tânia, a família começou a inserir remédios na alimentação da mesma com o auxílio médico. Uma tia ficou com a guarda da Yasmin e de um outro filho, só que Tânia teve um terceiro filho e quando isso aconteceu, o quadro se agravou. Segundo a menina, Tânia já foi internada algumas vezes, mas o resultado não foi positivo. Aqui em Guarapari ela já foi internada duas vezes, já foi internada. Aí depois de uns tempos para cá a gente não conseguiu mais vaga para ela, que sempre está lotado. Aí a gente cuidava dela dentro de casa, até que uma hora ela foi para a rua e não aceitava mais ficar dentro de casa. Uma das coisas que a Tânia falou em entrevista foi que sempre foi famosa e viajou para vários lugares do mundo. Yasmin nos contou que a informação procede e a mãe já foi famosa na TV. Elas foram mulatas do Sargentelli. Dançavam, eram bailarinas, programas de televisão. Minha tia era, ela sempre acompanhava minha tia. Viajava muito, minha mãe já viajou para o Japão. Ela engravidou de mim, veio aqui para o Brasil, me teve aqui. Já viajou para a Bélgica, que a gente morou lá e teve meu irmão lá, ele nasceu lá. Mas aí ela já ficou doente lá, a gente veio para cá com ela doente. Contou ainda que tem um bom relacionamento com a mãe. E junto com a família, já tentaram tirar Tânia dessa situação. Mas nunca conseguiram, porque ela reage com agressividade. Dependendo da situação, ela agride a gente, ela não aceita. Ou aí, se ela tiver calminha, ela começa a falar coisas sem nada. Não aceita de jeito nenhum. Falou também que, por um lado, ficou chateada com a repercussão da matéria, porque a mãe foi motivo de chacota para muitas pessoas. Mas, por outro lado, alegrou-se, porque acredita que isso pode ser uma porta de entrada para a recuperação de Tânia. Como teve repercussão, todo mundo está vendo, né? Às vezes aparece alguém para ajudar, para dar um tratamento bom para ela, ajudar a gente a arrumar uma clínica, né? Para ver se ela aceita tratamento, se um dia ela possa tomar remédio sem a gente ter que forçar. Quando perguntada qual o sentimento em saber e ver a mãe morando em um banco de praça, ela desabafou. Tem gente que fala que, eu já ouvi falar que minha família colocou ela para a rua, não aceita por dentro de casa, é porque não sabe o que a gente já passou. É muito difícil para a gente, entendeu? Acho que a gente abandonou ela jamais. E pede ajuda aos órgãos responsáveis de Guarapari. A gente está precisando levar ela para São Paulo. Minha família toda está lá, tem apoio, né? Da família, aqui só tem eu. E a gente está precisando levar ela para lá, que a gente não consegue, ela não vai por vontade própria, algum meio, né? Alguma ambulância, não sei, né? Pois é, e nós entramos em contato com a Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, para saber se podem ajudar a família de Tânia de alguma forma. Mas até o fechamento da nossa edição, não tivemos nenhuma resposta.